Vamos conversar sobre trabalho escravo? Mais precisamente sobre uma ministra do Brasil que é escrava? Namastê, BIT, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô numa calma, eu acho que hoje o remedinho fez efeito, porque eu teria tudo pra xingar muito nesse vídeo, mas eu tô muito calmo. Então a gente vai conversar sobre uma ministra que até então passou do anonimato pra superstar. Mas peraí, detalhe, comédia, tá? Porque todo mundo só tá falando essa mulher. A Luiz Linda. Nossa, que nome mais lindo. Luiz Linda. Adorei. Enfim, a ministra Luiz Linda é ministra dos Direitos Humanos. E eu, pra variar, ó, a voz até falhou, vou na Crista da Ona, mas tô atrasado, não tô no Brasil, então quando as coisas acontecem no Brasil, até chegar na Austrália, demora. Aí eu sei que eu comento, tá atrasado, mas pelo menos eu comento, tá? Eu acho que esse vídeo vai ficar tão confuso, porque eu não vou concatenar as ideias, mas eu vou falar tudo que eu tenho pra falar. Eu fiquei sabendo que a ministra Luiz Linda Valois fez um documento com mais de 200 páginas, acho que são 207 páginas, tentando explicar por que que ela deveria ganhar mais do que ela já ganha. Parece que a Linda ganha no total com a sua aposentadoria e também com o trabalho que ela faz no ministério, 33.700. Por quê? Porque isso é o teto que qualquer pessoa que trabalha com serviço público pode ganhar. A gente sabe que na verdade não é bem assim, né? Tem muita gente que por debaixo dos panos acumula aqui, acumula ali, acumula lá e acaba ganhando uma fortuna. Mas não é o caso dela. Pelo menos ela foi muito honesta e muito digna, porque ela acha que ela não está ganhando bem, já que ela é uma aposentada, ela foi uma desembargadora da Bahia, e pelo teto de 33.700, depois com todos os descontos, o salário dela dá 30 mil e alguma coisa. E aí, agora como ministra dos direitos humanos, ela não poderia passar desses 33.700. Então ela fez todo esse documento, que fala um monte de palavras cheias de rococó, difícil de entender, mas em resumo é, preciso ganhar mais. Sou aposentada, mas também estou trabalhando. Ela precisa se vestir bem, usar perfume, sapatos e comer. Porque se ela não come, ela fica doente. Se ela fica doente, vai custar mais pro governo. Nossa, mas você come, linda! Pelo amor de Deus! Deve comer só caviar o dia inteiro e tomar champanhe. Não, nem champanhe, tomar perfume, né? Porque já... Já tô falando besteira aqui. Chega a ser ridículo, né? Como brasileiro, você ver uma coisa como essa. O pior de tudo é dizer que se sente como uma escrava, já que não está ganhando mais de 60 mil por mês, pelo amor de Deus. Olha, chega a ser falta de respeito com a população brasileira. Pior ainda, chega a ser falta de respeito com a sua etnia, linda. Porque você é negra. A gente tem uma dívida que nunca vai ser paga com o povo negro. Nunca. O que fizeram com a população negra é revoltante. É nojento. Você não pode tratar um negro como um animal. E foi isso que aconteceu no período da escravatura do Brasil. É tão legal saber que a gente tem cotas, que a gente tenta reparar todos esses absurdos que nós fizemos durante todos esses anos. Aí não pode chegar uma ministra que é dos direitos humanos e se aproveitar dessa situação pra falar uma besteira dessa. Porque você está jogando areia num trabalho que é tão bonito. Quer dizer, qual é a credibilidade que as pessoas vão dar pra cota e seja lá o que for, com uma ministra negra que fala uma barbaridade como essa. E o pior, no Brasil se gasta tanto com o serviço público, tanto com o Estado. Pra que esse ministério inútil? Porque isso é inútil. Já pensou quanto a gente poderia economizar? Pelo que eu saiba, os direitos humanos já foi uma pasta do Ministério da Justiça. Por que que não volta? Vai economizar e aí a gente não vai nem precisar de mais escravos nesse sentido. Olha, anyway, saravá. Ah, tem uma coisa que eu não falei. Essa ministra ganhando seus 33.700 por mês, mais uma vez, a aposentadoria e também os pouquinhos que ela ganha sendo ministra, né? Porque deve dar uns quase 2 mil e alguma coisinha. Ela ainda tem um monte de coisa. Na faixa, cartão corporativo, carro, motorista, lugar pra morar, enfim. Ah, tem um monte de benefício. Então vai muito além disso. Mas isso é muito pouco, porque ela tem que estar bonita. Mas agora então vamos falar do lado como eu penso disso tudo. Eu não vou ficar entrando no âmago da questão, do que tá certo e do que tá errado, porque todo mundo sabe o que tá errado. Mas eu penso assim, um país, eu não sei se a taxa hoje tá de 14 milhões ou 16 milhões de desempregados. Pessoas passando fome, passando necessidade. E uma ministra faz essa palhaçada. Você tem noção de como a maioria dos brasileiros se sentem só de ouvir uma barbaridade como essa e pior. Aquela pessoa que não tem dignidade de ter um trabalho e consequentemente não ter como colocar um prato de comida na sua mesa pros seus filhos. Tá bom, mas vamos pensar então numa pessoa que tem uma situação um pouquinho melhor, tá trabalhando, mas não ganha quase nada. O salário mínimo não chega nem no teto do que essa senhora ganha como ministra, que dá uns 2 mil e alguma coisinha. Você tem noção de como essa pessoa que ganha isso se sente ultrajada? E até aquela pessoa que ganha um salário digno, pra ela ganhar 33 mil e 700, olha, isso é uma coisa quase impossível. Eu acho que nem 90% da população consegue ganhar isso. Então, dona linda, se você se sente escrava, tem alguma coisa errada, porque ninguém tá te obrigando a trabalhar. Coloca seus chinelinhos de dano de volta e vai aproveitar a sua aposentadoria. Você já trabalhou muito, já fez muito. Não sei se merece esse valor de 30 mil e alguma coisa, mas já que você vai fazer alguma coisa digna, vai aproveitar a sua vida, mas não encha as nossas orelhas com uma barbaridade como essa. Isso é tão inaceitável que, olha, eu não consigo usar a palavra certa pra definir o que eu acho dessa pouca vergonha. Pior ainda é saber que o Temer continua mantendo essa senhora no cargo de ministra dos direitos humanos, né? Se ela tivesse um pouquinho de vergonha na cara, ela já teria pedido demissão desse cargo. Mas não, né? Que é muito fácil, mamar nas tetas da vaca, né? Da vaca que eu falo é esse estado. Inchado. E sabe quem paga por isso tudo? Você. Mesmo que você não trabalhe num cargo público, mesmo que você trabalhe na iniciativa privada, você paga imposto. E paga imposto pra esse bando de vagabundo que não faz coisa nenhuma. A grande maioria, tá? Se tem uma exceção de 0,0001 que faz alguma coisa, olha, a gente tá no lucro. Isso é uma prova de como o Brasil tá corrompido, de como o Brasil não tem mais jeito, de como essa classe política já chegou no máximo do máximo do máximo do descaso. E mesmo assim eu tenho certeza que não vai mudar, só vai piorar, porque brasileiro não aprende a votar. Tudo bem que ninguém votou nessa mulher pra ela ser uma ministra. Mas você votou sim na Dilma, que tinha o Temer que colocou essa mulher lá. Então se você tá vendo como tá tudo errado, se você não vota direito, você vai ter sempre político desse naipe. Então aprenda a votar, pelo amor de Deus. É tão fácil reclamar, mas fazer alguma coisa pra mudar aí já é outra coisa, né? Ah, teve outro detalhe da Dona Linda. Ela depois de todo esse bafafá, ela retirou esse pedido do aumento dela de ganhar uns 61 mil mensais. Mas mesmo assim, ela continua batendo na tecla de que ela sim é uma escrava. Porque tá trabalhando quase de graça. Gente do céu, você não é escrava, você tá aí porque você quer, vai embora. Aí eu fico pensando, num governo que gasta um trilhão de reais por ano, não é possível que não tenha outra pessoa que consiga fazer essa coisa, cuidar dessa pasta. No ministério da justiça, por isso que eu tô falando, dá pra economizar. Na minha opinião, essa senhora tá passando por alucinações. Porque não é possível que ela tente, no cargo máximo que ela tá ocupando agora, fazer uma coisa que é proibida pela Constituição. As pessoas quando vão pra Brasília, elas se sentem especiais. Já percebeu isso? Parece que a pessoa vai pra outro planeta. Onde tudo pode, onde as pessoas têm direito a qualquer coisa. E parece que elas não enxergam o Brasil que elas estão lá pra administrar. Parece que o Brasil que eles enxergam é um Brasil que é um paraíso. Onde tudo é bonito, onde tudo é perfeito. Tá tudo errado, pelo amor de Deus. Só que a gente tá falando dessa dona linda, da ministra Luiz Linda, mas quantas lindas existem jogadas em outros ministérios? Quantos secretários, quantos deputados, quantos senadores, quantos lindos errados estão por aí? E ela é só mais uma, é só mais um reflexo dessa pouca vergonha que é a política do nosso país. Desse Brasil. Como diz a música, Brasil mostra sua cara. Eu vou dizer uma frase dessa senhora pra terminar esse vídeo. O trabalho executado sem a correspondente contrapartida, a qual se denomina remuneração, sem sombra de dúvida se assemelha a trabalho escravo. Agora a minha frase, sem comentários. Gostou do vídeo? Se gostou, por favor, dê o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas não tô falando do assunto, tô falando do vídeo, tá? Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se é inscrito, ótimo. Mas se não é inscrito ou se é inscrito, tem que assinar o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.